A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse é um livro muito antigo Foi do meu avô E agora é meu Olha esses desenhos no céu Que lindos! Ah, são constelações Que além de lindas São muito, muito importantes também Importantes? Isso mesmo! Há muito e muito tempo atrás As constelações ajudaram o homem A identificar as estações do ano E lembrar aos agricultores Quando deveriam plantar e colher Então quer dizer que dá pra ver as constelações assim? Só de olhar pro céu? Uhum! Ah, mas é preciso saber procurar Sabe, Luna, o céu está sempre mudando ao longo do ano E é diferente em cada lugar do mundo Esta constelação é Pegasus O cavalo alado E é um grande quadrado formado por quatro estrelas brilhantes Oi! Cheguei! Oi, Cláudio! Tô fazendo um flaguete Vou fazer uma constelação E vou precisar recortar um monte de estrelas Você vai fazer uma construção de estrelas? São constelações, Júpiter Constelações O que é isso? Constelações são estrelas que quando a gente junta Formam um desenho no céu Como ligar os pontos Como ligar pontos Adoro ligar pontos No céu tem um monte de constelações E o Edson falou que cada uma tem um nome Uma história e um desenho Olha só! Esse é o escorpião Um escorpião feito de estrelas? Isso mesmo, Júpiter Não é incrível? Legal! Mas onde é que ele mora? Tem o endereço dele aí no livro? Não! É isso que eu estou pensando agora Como será que a gente faz para achar as constelações? Eu quero muito saber! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que está acontecendo Eu vou descobrir Tive uma ideia Tive uma ideia para um experimento Vamos procurar pelas constelações no céu Mas antes Temos que nos preparar E a primeira parte do experimento de hoje É procurar pela constelação de escorpião O Edson disse que ela é fácil de ver Legal! Eu não vi o escorpião Eu acho que ele saiu para passear Não, Júpiter As constelações não saem do lugar como as nuvens Achei a constelação da maçã mordida Essa existe, né Luna? Não sei Mas eu estou vendo uma que parece Alice E tem até sardinhas Olha lá Um macarrão Ou será uma minhoca? E lá tem um elefante Eu estou vendo uma constelação que é igualzinha a uma lupa E outra que parece uma árvore de Natal Mas onde foi parar o escorpião? Será que ele está atrás da árvore? Por que será que não conseguimos achar nenhuma das constelações do livro? Ah, mas eu queria ver o escorpião Ei, a gente quer mesmo ver o escorpião, não quer? Uhum Então, vamos fazer de conta que a gente era astronauta E vamos procurar pelas constelações lá no espaço Somos astronautas Legal Eu sou o astronauta Júpiter E eu sou a astronauta cientista Luna Também quero ser um astronauta cientista Olha, uma estrela Você acha que ela é de alguma constelação? Não, Claudio As estrelas das constelações ficam bem pertinho uma da outra Que nem nas brincadeiras de liga pontos Ah Vamos começar com ela Oi, Estrela, eu sou a Luna Estamos procurando a constelação do escorpião Você sabe onde ele mora? Quem? Escorpião? Claro, somos constelações vizinhas Você também é de uma constelação? Uau! Mas cadê as outras estrelas? Estrelas Sabe, Luna Ao contrário do que muitos imaginam As estrelas de uma constelação Não ficam tão juntinhas como parece lá na Terra Não? Precisa notar isso? Não Na verdade, estamos muito distantes umas das outras Uau! A ursa! A ursa maior! É ela! É ela! Cada constelação Tem seu nome e sua história Quem nos vê no céu Nos carrega pra sempre na memória Olha o escorpião! Estamos no escorpião! Alguns acham que somos poucas Que ideia de escapida Somos oitenta e oito Constelações conhecidas Oito, oito, oito Somos oitenta e oito Oito, oito, oito Já imaginam isso no biscoito Umas de nós São poreais Outras de nós Já imaginam isso no biscoito Oito, oito, oito Somos oitenta e oito Oito, oito, oito Já imaginam isso no biscoito É muito biscoito Então é isso Encontrar constelações Não é só olhar pro céu É preciso saber onde elas estão Para encontrá-las Elas são tão lindas Essa é a melhor experiência De todas Luna, Luna, olha Igual liga pontos Olha Um peixe Será que não tem Nenhuma constelação de furão? Uau Que linda Preciso fotografar isso Agora é minha vez De tirar foto Com a ursa maior Tira mais uma, Júpiter Vai que eu saio de olho fechado Temos que registrar isso Ok Agora quero uma foto minha Com a constelação de peixes E com o Cláudio Tá, Júpiter? Também quero tirar uma foto Com a constelação de peixes E se a gente chamasse o papai A mamãe O Igor e a Alice Pra assistirem um novo show Das constelações O que acham? Boa noite Eu sou a astronauta Cientista Luna Eu sou o astronauta Cientista Júpiter E agora com vocês A constelação Furão Cláudio Pode entrar A constelação Furão Cláudio Tudo bem, Cláudio Você não precisa disso Pra ser a constelação Furão Cláudio Mais linda do universo E agora Vamos cantar pra vocês A música das constelações Júpiter Pode ligar o som Cada constelação Tem seu nome e sua história Quem nos vê no céu Nos carrega pra sempre na memória Olha o escorpião Estamos no escorpião Muito bom, crianças Parabéns Eu quero ser uma constelação Mas foi muito mais legal ser um astronauta Você estava ótimo de astronauta Adorei o show Oi, Luna Atrasei muito? Que luz vai começar o show? O show já acabou, né, Luna? A primeira sessão, Júpiter Mas a gente pode fazer outra É, dessa vez eu vou ser uma constelação Vou fazer suco e pipoca Pra próxima sessão Hum, o peixe do Júpiter nunca fecha os olhos Será que os peixes de verdade não fecham os olhos? Nem pra dormir? Ai, são tantas perguntas! Esse é o show da Luna Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta a Luna faz Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente Será que existe o doente? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz E se eu sei